Para o que se trata, o RZI é um fundo disponível para nós aqui. Temos uma conversa com o Conselho de Minas e o Tema aqui, também uma conversa com os repartos e também com o setor de turismo, o qual a você fará também uma preocupação com o fundo que o Mestre Ordo cobra e de onde o fundo que o Mestre Ordo cobra, e no momento que nós temos o processo aqui. Tem o fundo na maneira mais visada em sala de parlamento, que, um, é prioridade para privatizar o RZI para inversão no Mestre Ordo, porque tem um impacto enorme na nossa natureza, mas também é o setor turístico, qual a nossa economia deve depender disso, mas também tem outro fundo para privatizar o RZI, Direcção de Lugos, financeiramente autônomo de governo, e então aqui é o processo que nós estamos canalizando, tem um grupo que está trabalhando no processo para fazer direcção de lugos financeiramente autônomo, e aqui nós estamos sincronizando todos os dados que estão aqui, para que uma vez a lei me trabalha em sala de parlamento, me trabalha em parlamento, é uma lei concreta que carrega a aprovação de todos os outros. E o Mestre Bisse, com toda fracção, incluindo a oposição, tem importância para o que trata de privatizar o RZI, a pessoa é condição que está adentro, é um perigo, é tão tão bom, mas eu trabalho anteriormente, desde a minha mesma pessoa, em 2018, agora eu não estava tão parlamentar e tampouco um governante, que tem um impacto, muito grande, sobre o nosso turismo e sobre a nossa natureza, e nós queremos salvaguardar isso aqui, e a inversão não está necessária, e eu estou convencido que a gente está na linha da mesma direcção, para chegar em uma solução concreta para isso aqui. Agora, nós começamos aqui o projeto, que é conjuntamente com todos os stakeholders e os partners, e a vez meus colegas administratam, nós estamos em três direcções, uma, para manter a estrutura atual, a estrutura de governo, duas, para ser corporatização, então, aqui, de governo, de um jeito ou de outro, o governo está em andalhar, ou é completamente privado, a escorreta é de duas estruturas, qual está corporatização, a gente está aqui, então, agora, 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 o projeto está aqui, com uma entidade nova, que se chama Aruba Waste Water Sustainable Solutions, e nós estamos convencidos, com essa direcção, com o mestre Bai, e nós estamos, agora, começando o projeto aqui, a gente está aqui, com o mestre Bai, com o mestre Bai, com o mestre Bai, com o mestre Bai, para financiar isso aqui, e agora, a nossa discussão, com a estrutura, para financiar o projeto aqui, não só para CAPEX e OPEX, mas para garantizar também, e financiar doon, com o mestre 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 doon, e o projeto do Aruba Waste Water Sustainable.